Olha, eu acho que essa não é a melhor pergunta pra começar. Não dá pra perguntar logo de cara qual é o meu problema. Especialmente porque é você que deveria me dizer isso. Em Duqueira, minha vida é uma longa lista de problemas. Fica difícil eleger um só. Enfim, estou aprendendo a lidar com a situação, sabe? Nunca imaginei que ia chegar a esse ponto. Nunca pensei que eu fosse chegar ao fundo do poço. Por que eu acho que esse é o fundo do poço? É meio óbvio, né? Estou te pagando 150 reais pra você me escutar por 50 minutos? Isso só pode ser o auge do desespero. Não me venho com essa ladainha de que todo mundo precisa de ajuda psicológica pra resolver situações difíceis da vida e blá, 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 blá. Você precisava que alguém me ouvisse de verdade. E aparentemente ninguém está disposto a fazer isso de graça. Ontem à noite a minha mãe me perguntou como é que eu estava. E em vez de dizer bem em você, eu resolvi dizer a verdade. Não deu muito certo. Em 10 segundos ela disse que a novela ia começar. Sabe, é por isso que as pessoas te pagam. Todo mundo só está desesperado pra ser ouvido. E esse é o meu problema, já que perguntou. E aí Obrigado.